A catapa e manda o boi, Carlinhos Santos já trouxeram o boi, já bate, vai na calma do boi e passa a volta Vai montando o pequenino do coração gigante, é o Jack Holland, aí pra faixa Carlinhos Santos, traga na mão, ganhou até o boi desse, é aquilo que vai Manda o boi Pra faixa Carlinhos Santos, traga na mão, ganhou até o boi desse, é aquilo que vai Essa dupla vai na calma do boi e passa a volta, vai Carlinhos Santos, vai montando o Jack Holland Vai pra faixa, traga na mão, ganhou até o boi desse Aí já desce o Carlinhos Santos, vai montando o Jack Holland, é 1.300 descendo, vai o Carlinhos Santos, mão canhota na calma do boi Vai pra faixa, traga na mão, ganhou até o boi desse Do boi vai pra faixa, traga na mão, ganhou até o boi desse Aí o pequenino do coração gigante vai pra faixa, é Carlinhos Santos Então o gigante vai pra faixa, é Carlinhos Santos Carlinhos Santos, vai 1.300 descendo, vai montando o pequeno do coração gigante, é o Jack Holland Vai Carlinhos Santos descendo, mão canhota na calma do boi Aí pra faixa, traga na calma do boi Aí pra faixa Carlinhos Santos, vai montando o pequeno do coração gigante, é o Jack Holland E o Santos leve na calma do boi 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 Tchau.